O Império Capitalista A loucura está instalada Pensamento cruel Realidade machucada Eles nunca foram gays normais Eles nunca foram 700 reais Eles nunca foram gays normais Eles nunca foram 700 reais Poder, colabissão, caça ao petróleo Óbvio, tanques de guerra Lutas por bocados de terra Guerra Santa, mortos, feridos Refugiados, desaparecidos Televisão, rádio, tudo sobre o control Armas que destruíram o globo Diz nosso sangue Uma criança perdida O ar tóxico e a terra sentida Eles nunca foram gays normais Eles nunca foram 700 reais O ar tóxico O ar tóxico e o cúrdo E o mar tóxico e o cúrdo O ar euo está instalada O ar tóxico e a terra sentida